Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Esperei dois dias, chamei no Insta L a amiga, rua Bela Sintra Olhos azuis em seu cabelo australiano E aí, na humildade, batalha da aldeia Com licença, mano Eu vou pedir de coração Aqui tem o filho do campeão, né? Lógico Vou pedir de coração que ninguém vai embora na hora do freestyle do campeão Que isso aqui é muito importante pra mim, tá ligado? Querendo ou não, tá ligado? A gente tá na rua, tá ligado? Eu tô em batalha de segunda a segunda, mano E como? Você colar na batalha da aldeia E você não tem um desenvolvimento bom, tá ligado? Te baqueia, mano Você não fica bem Não adianta como? Se você é o que você quer, você não conquista, tá ligado? Eu colhei aqui Eu já ganhei aqui Depois disso eu não passei mais da primeira, tá ligado, mano? Mas aí, a culpa era a minha mesmo, mano É a pressão Os mesmos MC que eu perdi aqui Ganhavam em outras batalhas, tá ligado? Hoje isso aqui pra mim É uma quebra de barreira, tá ligado? Certo? Então, satisfação, todo mundo que tá colando De verdade, gratidão por esse momento, mano Sensação, mano Você é monstro É isso que acontece, mano Às vezes os moleque perdem aqui, tá ligado? Rapidão, Duna Os moleque, tipo Aqui, velho Tá virando uma vitrine, tá ligado? Não, não tá virando Já virou uma vitrine Pro Brasil inteiro, velho Então, mano Se o cara ganha aqui Ele tem reconhecimento Ele tem a autoestima elevada Ele fica bem consigo Ele consegue se desenvolver melhor Nas outras batalhas Os outros MCs passam a respeitar ele Então, mano Quando o cara começa a perder demais Acontece isso, mano Ele começa a se sentir pra baixo Se distanciou Que você sumiu Tá ligado, mano? Então, parceiro Você é merecedor Tá ligado, mano? Parabéns aí Parabéns pro Salvador aí Com todo o respeito Porque esse moleque é correria pra caralho, mano Esse moleque é correria pra caralho Esse moleque é ruim Você também é correria pra caralho, mano Representa o Rio de Janeiro no Nacional de 2012, tá ligado? Tá viajando o Brasil inteiro Tava em Brasília lá, batalhando Ganhou lá, mano Satisfação aí Palmas pro Neo também, tá ligado, mano? De verdade, mano Tem esse moleque de correria aqui Vai brilhar muito ainda, mano Vamos que vamos Freestyle dos campeões aí, mano Pra mim, vocês dois foram campeões e já era É isso Vai! Mas um obstáculo que foi quebrado Ganhar, poder representar o meu estado Mas sinceramente, isso pra mim não é alcançar Antares Luto pelas pessoas, não luto pelos lugares Rio de Janeiro tem voz e São Paulo tem voz Não existe eu ou você ou só existe nós É um só movimento e um só argumento E nós vamos tá seguindo enquanto nós tiver tempo É o papo mesmo, mano, improvisado Independente de papo de crime organizado O que eu quero mesmo é o favelado politizado E não quando foi encontrado falsamente alvejado Porque essa realidade que eu vivo todo dia Na favela do Rio de Janeiro, periferia Esse menor é cria, correria, coração Lembro quando eu te vi rimando lá no vagão E na moral, cê é uma inspiração pra minha caminhada Porque você é um moleque verdadeiro de quebrada Diferente dos mano, versão falsificada Que mora em Alphaville e ainda paga de quebrada Eu sei como que é esses mano, é uma preservada Mas não é nem questão de riqueira, é de quebrada Vou explicar sem ser mané Não é questão daquilo que cê tem e sim daquilo que cê é Tem gente que nasce num berço de ouro e pá Só que quando vê o pobre, não gosta de julgar Mas uns que acha que porque tem pra gastar É superior aos outros e daí outro patamar Não dá, todo mundo é igual E sempre lembrar que o importante é manter o sentimental O sentimental é igual Então vamos continuar fazendo nesse instrumental Salve pra aldeia e pra resenha central Porque quando o rap for união, irmão, nada é igual Então vamos continuar nessa fita Pra calar a boca desses haters que desacredita Cês não sabem a prejudicação Vários mano desse que cês julgam aí tão entrando em depressão Cês acham isso bonito? Cês julgam que moleque Os cara tão fazendo a correria pelo rap Na treca, no estúdio, no interlúdio, pode pá Mas nós é correria independente do lugar Vou aproveitar o assunto e pedir pra eles dois parar Vou aproveitar o momento pra mim expressar Da hora cê falar sobre quem gosta de criticar Quem vê você na TV e adora falar Vai, deixa eu te perguntar Eu faço isso com firmeza Treze anos cês tava com comida na minha mesa Talvez não, cês foram lá comigo no vagão Vira o tanto que eu suei pra julgar minha profissão Já viu eu me expressando em 30 segundos Olhando a cara do tiozinho que me chama de vagabundo Já viu eu fazer isso sem brincadeira Só me critica na próxima vez que cês enchem a geladeira Fechei, fechei, fechei Boa noite Essa foi mais uma bateria da aldeia Voltem em segurança pra casa E cuidado com o vão entre O trem e eu botei fora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau